Você pediu filmes de tribunal, crimes para solucionar, reviravoltas nas investigações? Temos. O Caso Colline é mais um presente da dois filmes direto da Alemanha para você e está te esperando nas melhores plataformas digitais, legendado e também dublado. Quer saber mais? Fica aqui que eu te conto. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora e não esquece de comentar e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante para o engajamento dessa dica, principalmente se ele acabou de ser postado. Mas se você está dificinho e precisa ser convencido, fica aí, se liga nos detalhes. O Caso Colline é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial nos anos 90 sob o ponto de vista de um advogado turco defendendo um réu italiano. Qualquer coisa que eu te contar pode te atrapalhar. A minha função aqui não é te dar spoiler. Eu vi o filme sem saber de nada e eu amei descobrindo cada detalhe, mas para não passar em branco, imagina um advogado formado há três meses pegando o seu primeiro caso. Um homem foi assassinado num quarto de hotel. O acusado não faz questão de se justificar, parece muito em paz com a decisão que vier e ele está como quem cumpriu o seu dever. É ele que o advogado vai defender. Mas aí eu não sei se eu falo para vocês. Não, não sei se eu falo. Será que eu falo? Tá bom. E se o advogado estiver defendendo alguém que matou uma pessoa muito importante para ele? Tu é isso não. Se eu falo agora em primeiro processo de regulação? Eu só vou falar isso mesmo. Você é só um de nós. Você não pode me defender alguém. Eu tenho a vontade de defender um o nome. Então é assim que eu não consigo sair. Não, peraí. Como seria para você defender alguém que assassinou alguém importante para você? Eu fui em uma família grande. Hans Meyer foi uma coisa como um pai para mim. Eu vou defender o murder de Hans. Eu vou te dar pontos importantes da história pra você reparar. Importante você saber, tá? Depois da guerra, milhares de turcos foram convidados pela Alemanha pra trabalhar na reconstrução do país. Anos depois, o cenário passou a ser de novo de muita xenofobia, ou seja, o preconceito a estrangeiros. Esse preconceito também faz parte da lista de características do nazismo e o seu retorno entre alemães mais jovens. Hoje em dia, isso tem sido tema de muitos filmes recentes, assim, excelentes, alertando, pelo menos aos amantes do cinema, de que o perigo vive ali, ó, espreitando. Mas isso é só um dos detalhes pra você aproveitar melhor o caso Colline. Eu vou te dar outro. Sabe aquelas pessoas que te tratam bem, mas o preconceito não sai delas? Na primeira situação em que ela for desagradada, ela vai soltar aquilo que sempre teve dentro do coração dela. Cabe a você relevar o tempo dela de detox dessa doença, né, porque o preconceito é uma doença, ou reavaliar essa relação aí. Outra coisa que eu acho maneiro vocês saberem é que os alemães amam dramaturgia de investigação e mistério, cheios de policiais e tribunais. Existe uma série chamada Tatort, em exibição contínua, até hoje, aos domingos, desde 1970. Então você, no caso Colline, vai ver um filme alemão, do gênero mais popular da Alemanha, por mais tempo até hoje. Tem o seu valor. Quer mais? A gente sabe que vintage é um fetiche no cinema, né? A gente tá na Alemanha, em que se pagava as contas com marcos alemães, antes do euro. Tinha celular, mas eles não eram smartphones. E uma pesquisa qualquer era feita, assim, com centenas de arquivos de papel, tendo que viajar para outro país, se fosse necessário. Nada de internet, tá? Isso tudo traz um charme para o filme, uma dificuldade bem maior. E isso só é possível, porque se passa quase tudo na década de 90. Eu sei que quando você vê, você tá tentando desvendar esse mistério junto com eles. O mais maneiro é que se você for que nem eu, você vai ficar tentando adivinhar. Se você for que nem eu mais ainda, você vai ficar muito bravo se adivinhar antes da hora. Por sorte, eu não consegui adivinhar. E eu fiquei ali até o mistério ser solucionado. Excelentes atuações. A do ator austríaco Elias Mibarek fez o protagonista brilhantemente, o Kaspar Leinen. Tem também o Rainer Lauterbach como promotor. Tem a Alexandra Maria Lara, que faz a Johanna Meyer. Tem o Janis Niverner, que aparece rapidinho, mas eu achei legal falar, porque ele fez o Goldmund, num outro filme alemão que eu indiquei aqui, Narciso e Goldmund. Vejam se vocês reconhecem o ator italiano agora, Franco Nero, que faz tanto Django Livre do Tarantino quanto Django de 66, e filmes tipo O Duro de Matar 2. É muito maneiro ver ele arrasando aqui, falando alemão, inclusive. A direção é muito assertiva do Marco Kleitspeitner, que inclusive fala português muito bem, e o olhar dele sobre as cenas é muito presente, é com uma fotografia linda do Jakub Einarowicz. Vem solucionar esse mistério junto com o Kaspar, e de quebra ainda assiste uma reaproximação linda entre pai e filho. O caso Collini está te esperando nas melhores plataformas digitais, é distribuído pela A2 Filmes, e tem a opção legendada e também dublada. Dizendo vergüenza é o nosso purpose deOut DU. Faz o nosso site, Se inscrever no 15. E atrapados e atrapados e atrapados e atrapados, Há Name文in. E atrapados e matamá. aí do crumble do ano, se veinte e atrapados com o porção. E atrapados, você vai seguir goat com o porção. Obrigado.